Olha, uma moradora da Vila Toninho, em Rio Preto, pediu ajuda para solucionar um caso de vazamento de água. Segundo a moradora, o Departamento de Água e Esgoto da cidade já esteve no local, mas não resolveu o problema desde quinta-feira. Litros de água estão sendo desperdiçados, segundo ela. Nós estamos vendo aí a imagem. Nós pedimos um posicionamento do SEMAI e fomos informados de que o conserto do local acabou de ser realizado. Então já foi feito, mas a pessoa aí, a nossa telespectadora, tem todo o direito de mandar. Quando tiver algum problema, manda para a gente, tá bom? O pessoal foi ágil aí, foi lá, já resolveu, mas a gente está aqui para falar. O telespectador tá confiando na gente, tá mandando, teve um problema, pode deixar o telefone guardado aí, gravado. Se tiver outro problema, pode mandar para a gente. Flagrou, tá na Record. Então a gente tá muito feliz do telespectador ter mandado para a gente e também do SEMAI ter ido lá e já consertado, porque não pode ficar desperdiçando água. O serviço tem que ser rápido, principalmente jogando fora um bem tão precioso que tem todo um processo até chegar nas casas nossas.